Embora impliquem possibilidade de incidência da responsabilidade penal, os conceitos jurídicos de injúria racial e racismo são diferentes. Vamos saber mais sobre este assunto. Racismo e injúria racial. Existe diferença? Qual a diferença? Hoje eu vou conversar com o advogado Antônio Willer para falar um pouco com a gente sobre isso. Muito obrigado, doutor. E a gente vai direto no assunto. Existe diferença de racismo e injúria racial? Existe, Pablo. Apesar de no corriqueiro, no dia a dia, tratar sempre os dois assuntos como se fossem o mesmo, ofensas raciais como se fossem racismo, existe uma diferença técnica. O racismo, primeiramente, ele é previsto em uma lei diferente da lei que prevê a injúria. A injúria é prevista lá no artigo 140 do Código Penal, mais precisamente a injúria racial no artigo 140, parágrafo 3º do Código Penal, enquanto a lei de racismo é a lei 7.716. Qual é a diferença técnica disso? A injúria, ela consiste em você injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade ou decoro, com base em elementos de raça, de cor. Por exemplo, quando a pessoa chama o outro de macaco, chama o outro de preto, com a intenção de ofender. Isso é a injúria. O racismo, por seu turno, ele consiste em um crime mais abrangente. Ele é um crime mais abrangente, eu digo, por ele ter o sujeito passivo, a pessoa vítima, ela é uma coletividade. Então, no racismo, você nega acesso a alguém a um lugar em razão da cor, você nega acesso a um emprego em razão da cor, você nega acesso a um estabelecimento público ou a uma vaga de trabalho, como eu já havia dito, ou uma vaga de estágio em razão da cor. Então, ele atinge uma coletividade. A injúria, ela é dirigida a uma pessoa específica. No caso do racismo, como a pessoa pode identificar de que uma outra pessoa está cometendo um ato de racismo? Sim. O racismo, como eu disse, ele vai ser sempre orientado para essas questões que ofendem a coletividade. Eu chego para fazer uma compra no lugar, a pessoa decide não me vender por razão de cor. Eu chego para me candidatar a uma vaga de emprego, a pessoa não aceita por causa da minha cor. Isso é racismo. A injúria, ela é mais dirigida a uma pessoa. Ela é aquela ofensa que eu disse, o chamamento de macaco. Isso é injúria. A outra é racismo. Agora, doutor, vamos à questão dos registros. A gente tem visto isso muito, os acompanhamentos pela internet, no Brasil, no mundo inteiro, partidos de futebol, em vários lugares, atos de racismo e de injúria racial. A partir de que momento a gente pode, a pessoa sentir vítima, fazer esse registro, o que é que ela deve fazer e a pessoa que cometeu, o que é que ela pode responder? Exato. Boa pergunta. O racismo, ele pode ser denunciado, tanto o racismo quanto a injúria, ele pode ser denunciado a partir do momento em que ocorreu o fato. Quando a pessoa faz ali, comete o ato, ofendendo alguém, já pode ser denunciado. O que a pessoa precisa fazer é registrar, a princípio, um boletim de ocorrência ou comparecer até a autoridade policial para que faça os devidos registros. As penas de injúria, elas variam entre um a quatro anos, assim como as penas de racismo, que podem chegar até cinco anos. Como eu disse, são previstas em leis diferentes. Na internet, como o senhor disse, é muito comum acontecer isso. E isso também pode ser registrado a partir do momento em que a ofensa ocorre. Inclusive, agora, na internet, as pessoas sentem-se, vamos dizer, mais à vontade para ofender os outros, porque é como se houvesse uma anonimidade, né? As pessoas se sentem mais anônimos na internet. Mas isso não ocorre. Hoje, inclusive, nós temos leis que resguardam e garantem que as pessoas consigam ter esse acesso aos dados do ofensor ou da vítima. Agora, para finalizar, que reflexão a gente tira? Eu sei que o senhor tem acompanhado, tem estudado as leis, mas a gente não quer ver ações e situações dessas. Infelizmente, tem crescido, tem preocupado. Mas qual seria a reflexão que o doutor Willian deixa para a população e pessoas que cometem esse tipo de crime? Olha, eu acho que isso, nessa altura do campeonato, em pleno 2020, ter esse tipo de conduta é uma coisa extremamente lamentável, né? Mas, infelizmente, isso ainda ocorre, como você disse. Nós temos um episódio recente, inclusive, agora na Liga dos Campeões, que aconteceu essa semana, né? E o que deve fazer é justamente isso, aquilo que aconteceu no jogo. Então, vamos supor, as pessoas se solidarizaram e não aceitaram aquele ato. Denunciar, solidarizar-se com essas questões e sempre buscar a punição do ofensor. Conversei hoje com o advogado Antônio Willer, um assunto muito importante, que merece a sua reflexão, principalmente no desrespeito à injúria racial e racismo.